Aquele céu era quebente, era normal, era doente, alucinado, ele batuava, Levantou o corpo, nos partejava, E chorou o Brasil, a minha filha, Florei as limpas, de quem morria, Já lhe restava, da nossa correia, E o jovem, de outra pele, E a algar, ordem, da nossa fé. Vou tão longe, de não tornar, O serpante, do meu povo vivo, Que eu vencer, estimulado, E o Brasil, e o Brasil, e o Brasil, e o Brasil.